Mas uma dica importante para vocês é lidere por valores, por princípios. Eu não tenho filhos, como já disse, mas conheço pessoas que têm. E uma vez eu conversava com um amigo que falou assim, Marcelo, hoje o mundo está mudando tanto que se a gente quiser educar os filhos dentro de uma forma, um manual de instrução, não vai dar. Do tipo, filho, em tal situação faz assim, em tal situação faz assado, em tal situação faz assado, não vai dar. Primeiro porque a gente não consegue percorrer e alcançar todas as situações possíveis. E outro, quando ele estiver adulto, já não é a mesma coisa que eu estou vivendo. E ele me falou algo que eu entendi. Ele falou assim, o que a gente tem que ensinar para os filhos são valores, são princípios. Porque aí ele vai saber tomar decisão na hora que ele for confrontado com uma situação adversa. Então é isso que a gente está dizendo. O líder que trabalha em uma liderança por valores, muito mais, de doutrinar as pessoas em torno de propósitos em comum, de valores que são essenciais, e permite a diversidade, permite o pensamento divergente, ele vai se surpreender. Quando alguém pensar numa solução que nunca foi antes pensada, porém respeitando os valores que a gente entende que são importantes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti